Estou confuso com o inglês. O quê? Se cara é carro e nem é homem, então a minha tia Carmen é um Transformer. Sabe por que o anão corre para atravessar a rua? O quê? Para pegar impulso para subir na calçada. Quando somos jovens, costumamos fazer carretas em frente ao espelho. Quando envelhecemos, o espelho se vinga. Já inventaram ventilador sem hélice. Agora só falta inventar mulher sem sogra. Você é louco, cachoeira. Você é louco, peraí na fruta. Sabe por Deus, irmão. Sabe por Deus, irmão. Por que o bebê prestou queixa na delegacia? Por quê? Porque ele foi fraudado. Por que o bebê prestou?